Bem-vindos a mais um Hipocast, o podcast que quer discutir saúde com liberdade. Eu sou o Vinícius de Souza, sou médico e sou o diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Na edição dessa semana, nós vamos falar sobre o poder da solidariedade. E para conversar sobre isso, tema gostoso de conversar, nós vamos ter hoje duas convidadas. A Gesiane Almança, que é responsável pelo setor de captação de doadores, planejamento, execução e coordenação das etapas de triagens de doadores do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul. E a Lucilene Navarro, que é gerente administrativa e financeira da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais. Assim, pessoal, essa é a nossa introdução protocolar, tá? A introdução real a gente faz agora. Aqui no nosso programa a gente só tem uma regra, é um pedágio, todo mundo tem que pagar esse pedágio para a gente continuar. Depois dessa regra não tem mais nenhuma, tá? Que a regra é a seguinte, são duas perguntas que eu vou pedir para que vocês respondam. Porque, afinal, eu conheço vocês, mas nem todo mundo que nos ouve e nos acompanha conhece. O pedágio é o seguinte, vocês vão ter que responder para a gente, para quem nos acompanha, quem você é e por que você faz o que faz. Podemos começar com a Lucilene. Geralmente a segunda pergunta é mais difícil, mas aqui é para a gente, não é para falar de coisa fácil, né? Muito obrigado, Lucilene, bem-vinda. Obrigada, Vinícius, obrigada pelo convite. É um prazer imenso para o Banco de Alimentos participar junto com o Simides nessa atividade e agradecer imensamente pela parceria que sempre tivemos, né? Eu sou a Lucilene Navarro, eu sou contadora, trabalho no Banco de Alimentos há 11 anos e faço trabalho que eu amo de paixão. Eu acho que eu recebo o meu salário, mas é muito gratificante fazer o trabalho que eu realizo aqui dentro. Poder ajudar as pessoas não tem igual. Então, eu sou uma pessoa comprometida com o meu trabalho, gosto de fazer o que faço e estou aqui sempre para poder ajudar. Muito legal. Gessiane? Então, sou Gessiane Almanza, assistente social, estou enquanto coordenadora do setor de captação de doadores do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, Departamento de Sangue e Hemoderivados do Estado. Assim como a Lucilene nos trouxe, eu acho que o nosso trabalho é feito com amor, de fato, para todos, embora a gente receba remuneração, que a gente trabalha com amor, mas pela remuneração, né? Tem que ter amor ao trabalho, mas também tem que ser remunerado. Ah, com certeza. Então, servidora pública... Ainda mais hoje em dia, né? No Estado que está o nosso país. Exatamente, exatamente, perfeito. A gente trabalha com amor, mas por uma remuneração injusta. Mas, enfim, o meu trabalho no Hemocentro, ele envolve toda a captação de doadores de sangue, a sensibilização, a fim da conscientização dos cidadãos poderem estar exercendo a sua cidadania através da doação de sangue, que embora seja um gesto altruísta, voluntário, ele requer alguns critérios básicos, né? Então, acaba que o doador precisa estar dentro de umas condições específicas para realizar a doação de sangue. Um pouco diferente da doação de alimentos, né? Que todo cidadão pode vir a realizar a doação de alimentos e outros tipos de produtos necessários para a subsistência humana. Já a doação de sangue, ela precisa ter alguns critérios específicos, dentre eles, estar em perfeitas condições de saúde, tem data... Data não, desculpa. Tem idade mínima e idade máxima. Mas não deixa também de ser um gesto altruísta e necessário a todo o tempo. Sabe que eu tenho... Eu falo isso em outros programas já, mas eu tenho um privilégio aqui, porque eu converso com pessoas muito diferentes, que fazem coisas muito interessantes em áreas que eu não tenho contato e que muitas pessoas que ouvem, que acompanham, também não têm contato. Então, assim, eu tenho que me perguntar, tá? Lucilene e depois Gesiane, a ordem para nós não interessa. Como é que uma contadora vai parar no banco de alimentos? Vai parar na Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais? E como é que uma assistente social vai parar no Hemocentro? Qual que foi o caminho trilhado? E por que vocês foram fazer isso que vocês fazem agora? E por que continuam fazendo, né? Eu vou responder primeiro, tá, Gesiane? Perfeito. Eu não nasci aqui no Rio Grande do Sul, tu sabe, né, Vinícius? Eu vim do Rio, quando eu casei, vim morar aqui. Nós somos os extraditados, né? A carioca e o paulista. Pois é, exatamente. E quando eu me casei, o meu marido era do grupo de Rotaract, que é o grupo jovem do Rotary, tá? Então, o grupo do Rotary, Rotaract, é serviços à comunidade. Foi então que eu conheci o Banco de Alimentos e comecei fazendo trabalho voluntário no Banco de Alimentos lá no ano de 2001, tá? E conheci a diretoria do Banco de Alimentos, o Sr. Paulo, nosso presidente. E a partir daí, fazendo trabalho voluntário aqui no Banco de Alimentos, quando surgiu uma oportunidade, eu apresentei o meu currículo e ele aceitou que eu viesse trabalhar aqui como gerente administrativo financeiro. 20 anos já, então. Então, sou contadora, mas sempre, sim. E eu sou contadora, mas eu sempre fiz esse trabalho voluntário. Isso vem de berço, né? Não é uma coisa que é só o contador que pode fazer, mas é algo que a gente aprende em casa. E o Rotaract foi uma escola pra mim, né? Pra eu aprender a fazer e enxergar o quanto é necessário poder ajudar o próximo. E foi a partir daí que eu parei no Banco de Alimentos. Então, eu estive já em trabalho com o Banco de Alimentos, não diretamente, né? Acho que eu nunca tinha comentado isso com a Lucelene no outro encontro, acabei não comentando. Mas eu sou uma assistente social formada pela Universidade Metodista do Sul, UIPA. E no meu primeiro trabalho enquanto profissional assistente social, foi na política de assistência social. Junto a um crass. E lá, as pessoas da comunidade recebiam muito auxílio do Banco de Alimentos. Mas, Lucelene, por favor, não me deixa mentir, confirme. A gente trabalhava numa perspectiva de garantia de direitos, né? E a garantia de direito envolve uma alimentação, né? Uma alimentação saudável. E com isso, o Banco de Alimentos fechava conosco algumas parcerias de atendimento. Depois de trabalhar, então, no CRAS, eu prestei concurso para o Estado, qual eu fui aprovada. E a minha lotação foi, então, trabalhar no Hemocentro do Estado, onde hoje realizo minha atividade na política de saúde, com grande satisfação. Tive um grande aprendizado na política de assistência, o que me trouxe uma bagagem para hoje poder realizar minha atividade junto ao Hemocentro, numa outra política, com uma outra perspectiva, mas também visando a garantia de direitos. Porque levar o sangue, o hemocomponente, até o enfermo, também é garantir o direito dele dentro do sistema único de saúde, né? De poder ter saúde plena. E isso é interessante, porque, geralmente, né? Usualmente, nós temos essa visão verticalizada de saúde, né? Que o paciente ou o usuário do sistema, ele só tem um caminho, que é vertical, que é tratamento, que é, enfim, médico, fisioterapeuta, etc. E, às vezes, a gente perde essa visão horizontal, né? Que são as outras instituições e necessidades, né? Que incidem sobre a saúde do paciente, né? Seja alimentação, seja... E aí, muitas vezes, até como forma de tratamento, o próprio Hemocentro. Mas, por que eu digo isso? Porque a mídia, enfim, o principal ponto em que se tentou focar em termos de crise durante a saúde foi o atendimento médico específico, médico como um todo, né? Todo o processo de saúde do paciente. E não se falou tanto, ou tanto quanto deveria, né? Sobre essas outras instituições, né? Sobre a própria Fundação Gaúcha de Bancos Sociais, sobre os Hemocentros. E eu sei, porque eu convivo mais diretamente, indiretamente, na verdade, com vocês, que vocês tiveram que se reinventar, né? Para superar essa pandemia. O que vocês conseguiram fazer e o que vocês traçaram de estratégia para, nessa pandemia, que ainda não acabou, com as suas instituições e vocês, como coordenadoras, fizeram para conseguir manter o atendimento? As Forças Armadas, em especial, para nós... Desculpa. Em especial, o exército... Pode falar. Pode ir. Foi de suma importância, neste momento, para o Hemocentro, assim, né? Eles representaram uma parcela muito expressiva do número de coletas realizadas nesse período de pandemia. Ah, é? Eu não sabia disso. Não tinha conhecimento. Sim, sim. Muitas empresas que eram parceiras nossas também mantiveram, mas devido ao agravamento da pandemia, muitas ficaram em home office, então, os funcionários não tinham essa disponibilidade de estarem indo doar, mas as Forças Armadas, em especial o exército, realizou e segue realizando inúmeras doações de sangue no Hemocentro de maneira regular e sistemática. Este ano, a gente também lançou uma campanha bem importante que chama a campanha Doar é Viver. Ela é uma parceria do Hemocentro com a Secretaria Estadual de Saúde e Otélio Drebs, que é um empresário que comprou essa causa e hoje nos auxilia a sensibilizar a população através da conscientização a realizar a doação de sangue. E fomos nos reinventando, né? A utilização de muito WhatsApp, muitas mídias sociais para sensibilizar e passar a certeza de que estávamos adotando todos os protocolos cabíveis para atender a todos com total segurança e que a doação de sangue não poderia parar porque os enfermos seguem e o sangue não tem substituto, né, Vinícius? Não há nada que possa substituir o Hemocomponente para que aquele enfermo que está lá nos hospitais obtenha um êxito no tratamento de saúde. Bom, tu sabe melhor do que eu quanto é difícil poder ter uma bolsa de sangue disponível e os Hemocomponentes, né, para estar fazendo esse tratamento de saúde. E o difícil foi isso, manter essa chama das pessoas acesa para enfrentar a pandemia, sair de suas casas de uma forma maneira e segura e realizar a doação de sangue. Aqui, eu vou falar no Banco de Alimentos, na Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, nós temos uma diretoria, eu falo em nome do Sr. Paulo René, e ele é persistente, né, vem a campanha do Fica em Casa, né, as pessoas têm que ficar em casa, evitar circular, mas a fome, ela não tem tempo, né, as pessoas ficarem em casa significa que as pessoas vão perder emprego. Então, de que forma que nós poderíamos ajudar, né, sem nos prejudicar também, foi criado, então, a partir do momento do Fica em Casa, não podermos fazer as ações do Banco de Alimentos presenciais conforme a gente sempre fez, arrecadação de alimentos para suprir toda a necessidade que temos mensalmente, né, para atender mais de 300 instituições cadastradas. Então, surgiu a ideia de criar o site, que é o www.doialimentos.com.br, que é exatamente isso, Doe Sem Saíro de Casas. Então, toda doação realizada no site do Doe Alimentos chega para a gente na nossa conta bancária e todo o recurso recebido é adquirido alimento para poder atender a necessidade que temos hoje. com mais de 300 instituições cadastradas. Então, foi uma forma que achamos, que encontramos, para substituir a forma presencial e evitar que as pessoas realmente circulassem. Mas, nosso trabalho, a gente considera como um serviço essencial, nós não paramos de trabalhar um dia, não ficamos em casa um dia, né. Então, pelo contrário, tivemos um resultado maravilhoso. Podemos dizer, sim, que o Rio Grande do Sul é realmente solidário. As pessoas contribuíram muito, tá. Então, assim, é um exemplo, é gratificante ver o apelo, o pedido e as pessoas atenderem. Então, estamos conseguindo atender mais instituições do que tínhamos lá em janeiro de 2020, nós atendemos muito mais hoje. Mais do que antes da pandemia. Mais, exatamente. Nós praticamente triplicamos o nosso trabalho, Vinícius. A gente recebia uma quantidade, tipo, 100 toneladas, nós hoje recebemos 500, 600 toneladas por mês. Então, triplicou o nosso trabalho, conseguimos atender muito mais do que nós tínhamos, que atendíamos anterior à pandemia, graças à solidariedade do povo gaúcho. E considerando também que a mídia é que tem nos ajudado muito em relação a publicar o site e estar nos jornais frequentemente, estar na mídia todos os dias. Então, tivemos uma parceria grande em relação a isso, foi que nos ajudou muito. Sabe que chega a ser meio... Já está um pouco datado, né? Eu imagino que vocês devem responder muito sobre como é que foi na pandemia, como é que foi na pandemia, como é que foi na pandemia. Mas a gente tem realmente uma oportunidade de falar disso e fazer um registro histórico, né? Por quê? Porque essas coisas ficam, ficam gravadas e no futuro é algo que serve de referência, né? E aí eu tenho que perguntar para vocês, assim. Eu digo que na prática aqui, minha, né, diária, teve momentos muito difíceis, né? Em específico março desse ano, né? Foi o momento mais difícil de todos, acho que para todo mundo. E mais ou menos julho do ano passado, né? Foi um dos momentos mais importantes, né? Mas para vocês, tá? Que vocês têm esse cargo que já estão normalmente sob constante pressão e tiveram essa pressão adicional de pandemia. teve algum momento em que vocês se olharam, assim, olharam para os colegas, olharam para os colaboradores e falaram, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se virar? Teve esse momento? Teve. Nós tivemos esse momento aqui conosco, logo no início, lá pelo dia 18 de março, mais ou menos, que, tipo, fecha, né? Todo mundo para casa, aquelas coisas todas. E, de repente, chega um Instituto Cultural Floresta e vira para a gente e fala assim, faça para a gente quantas instituições vocês precisam, quanto de alimentos vocês precisam, temos X para poder adquirir alimentos, para poder fazermos a entrega junto com vocês. Tipo, eles vão investir o recurso, vamos comprar a cesta básica e nós vamos fazer a distribuição dessas cestas básicas. a gente está falando de 39 mil cestas básicas. É muita coisa. Para a gente, com a nossa estrutura, com o nosso veículo, um motorista, obviamente que a gente não teria condições de atender aquela demanda tão grande em tão pouco tempo. Ou então, que o nosso diretor, olha, vamos procurar nossos parceiros e vamos resolver o problema. Quem vai nos ajudar? CETSERX. Então, o Sindicato dos Transportes e dos Rodoviários estiveram aqui, todo dia mandavam cinco, seis caminhões para cá e fizemos a logística de tudo dentro de período assim, ó, espetacular. Foi um exemplo que a gente deu de solidariedade mesmo, de ajuda de parceiros. Cada transportadora mandava um veículo com um motorista, dois ajudantes. Nós tivemos também a preocupação, tipo, ah, nós vamos entregar lá na Restinga, vamos entregar em bairros, né, mais difíceis. Se o caminhão for saqueado, o que a gente pode fazer? A gente teve a Polícia Civil para acompanhar todos os veículos em todas as entregas. Assim, foram os três primeiros meses tivemos todo esse aparato aqui dentro, todo dia era, atendíamos mais de 50 instituições por dia, era, assim, fantástico. Mas, assim, um trabalho enorme que eu olho para trás hoje e falo assim, gente, a gente realmente deu conta de fazer tudo isso, né? Nós, quando vimos o tamanho da demanda e como vamos direcionar, como vamos fazer tudo isso, que veio essa ideia de pedir ajuda e realmente a gente conseguiu fazer. e logo em seguida veio também outras demandas, tipo, ah, nós temos uma empresa parceira, digamos, ah, quero, quero, quero fazer doação, mas eu quero fazer no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Como é que nós vamos abraçar essa causa? Ah, nós temos parceiros lá em Paraná, temos parceiros em Santa Catarina, vamos lá. e conseguimos também atender mais de 400 cidades do estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina também fizemos, milhares de cestas básicas. E assim, outras demandas que vieram e nós vamos, conseguimos fazer todas. A nossa realidade é um pouquinho diferente, assim, né? O Hemocentro do Estado, ele abastece mais de 42 hospitais. Bem como tu colocasse, Vinícius, em março desse ano foi um dos piores momentos da pandemia para a doação de sangue, não foi diferente, foi pior do que no primeiro mês do ano passado, que estava recém se conhecendo o que queria acontecer com esse vírus que estava chegando. Teve dias que a gente coletou 20 bolsas de sangue, ou seja, se cada hospital solicitasse uma, nós não conseguiríamos contemplar. Isso em março. Isso, em meados de março, abril desse ano. E aí, entra aquilo, bem como tu colocasse, e agora, o que a gente vai fazer? Porque uma coisa que a gente sempre gosta de colocar, principalmente para os nossos doadores já regulares, onde a gente faz palestras para conscientizá-los, né? E manter isso neles, é de que não adianta nós, enquanto instituição, enquanto departamento do sangue, termos todos os profissionais qualificados e necessários para a coleta, termos todo o aparato técnico, toda a materialidade daquela instituição apropriada, se, o que eu digo para o pessoal, a matéria-prima, que é o sangue, esse tecido vivo que corre em nossas veias, não chegar até nós. A gente não consegue pôr em prática todo esse nosso trabalho, toda essa qualificação. Então, esse foi um dos pontos bem difíceis. E aí, por outro lado, às vezes, algum sargento nos ligava, Gesiane, eu tenho 100 candidatos para a gente disponibilizar para ir aí. Aí, eu conversava com o sargento e dizia para ele, calma, precisamos criar uma logística para atender a todos com segurança dentro dos protocolos sanitários. Afinal de contas, estamos vivendo uma pandemia. Só porque o pessoal está ouvindo, quem que é nosso convidado especial aí? Então, tem um visitante aqui, é o Valentim. O Valentim tem que aparecer, né? O Valentim. Faz parte. É isso aí. É o filhote. Trabalho home office, é isso, né, gente? É isso. Faz parte. É a gente que invade o espaço deles, na verdade. Dá um oi aqui, Felipe. Oi. E aí, Valentim? Tudo bem? Tudo bem? Gostou? Gostou de falar de todo o trabalho da mãe, né, Valentim? Então, a gente precisava criar essa logística para atender a todos os doadores que lá chegavam com segurança e os funcionários estarem também seguros de estarem nesse processo, né? Então, por vezes, a gente tinha que dizer para alguns grupos que a gente precisava agendá-los para atender a todos com segurança. Aí, vinha aquele retorno. Ah, mas então vocês não estão precisando de sangue. Então, vamos ir doar em outro lugar. então, explicar para as pessoas que sim, necessitamos e muito de sangue e hemocomponente não só na pandemia, mas antes da pandemia já necessitávamos, mas que precisamos atender a todos com segurança e garantir uma segurança transfusional depois, era muito complicado também. Hoje, um pouco menos, mas em alguns momentos a gente precisa, né, segurar um pouco aquele número de doadores que chega, não porque nós gostaríamos que fosse assim, mas porque é preciso para que todos sejam atendidos com segurança. Porque a gente às vezes olha só o produto final, né, ou alimento, ou sangue, mas todos os processos tiveram que ser revistos, né, principalmente no início quando se tinha muito medo das formas de contaminação, né, o medo da contaminação em superfície, o tempo de duração do vírus, o distanciamento ideal, tudo isso foi mudança de processo que vocês tiveram que implementar e trocar, trocar a roda do carro com o carro andando, né, e andando a mil, né, tinha que andar mais rápido porque tinha mais demanda. Exatamente. A demanda foi tão grande, tão grande que, tipo, o que a gente fazia em um ano a gente teve que fazer em três meses, né, e mão de obra e gente para fazer tudo isso num período que, ah, acima de 60 anos não pode sair de casa, né, a pessoa que tem asma não pode, então, também ter o cuidado e o zelo com os funcionários, né, para que não tivesse nenhum tipo de problema conosco, graças a Deus nenhum funcionário pegou o Covid, graças a Deus estão todos aqui trabalhando normalmente, graças a Deus mesmo, todos vacinados, e eu acho assim, quando a gente faz o bem, é isso que a gente recebe, né, então, nada mais justo também, e estamos aí e o trabalho não parou, tá, teve um período que baixou as doações, lá pelo mês de dezembro, janeiro, fevereiro, baixou as doações, logo em seguida, RBS entra com a campanha e as coisas voltam ao normal, estamos suprindo as necessidades, estamos conseguindo atender todas as instituições que temos cadastradas, algumas a gente consegue colocar novas também, incluir na nossa rota, e estamos levando mesmo com qualidade e com ajuda, né, que a gente tem toda uma questão de qualidade também, alimento vencido, as nutricionistas trabalhando em conjunto, então, tem toda uma equipe fazendo o trabalho. Bom, agora a gente está chegando, esperamos, né, mas tudo indica o final da pandemia, né, boa parcela da população vacinada, projeção de terceiras doses conforme a necessidade epidemiológica, E aí, acho que a pergunta mais difícil, assim, tá, porque eu tenho uma opinião, queria ouvir de vocês. Durante todo esse período de pandemia, né, nós vimos e vocês deixaram bem claro as transformações sociais que aconteceram, né, e como a população, pelo menos em uma parte, buscou ajudar, buscou ser mais solidária, né. Como vocês acham que a gente sai dessa pandemia? a gente sai mais solidário, a gente sai melhor, a gente sai com mais empatia, ou uma pandemia não é suficiente para mudar essa moralidade da população? Eu respondi primeiro, Giziane. Pergunta difícil, Vinícius. O que a gente... O que a gente pode observar, assim, até eu fiquei pensando aqui nesse intervalinho, de que as pessoas, a sociedade civil, de uma maneira geral, ela buscou uma reflexão, sim, sobre esses fatos. Aquelas pessoas que já eram solidárias, eu acho que só aguçou esse sentimento de solidariedade, altruísmo nelas, tanto que a gente tem novos doadores no período de pandemia e pessoas que vêm doando regularmente, né? Mulheres de três em três meses, homens de dois em dois meses, alguns que iniciaram esse ato durante a pandemia. Eu coloquei que a gente teve os grupos do Exército que nos auxiliaram, mas a gente teve muitos grupos também da sociedade civil organizada de municípios distantes que estão nos ajudando, como, por exemplo, um grupo de doadores voluntários de Butchá, um outro de São Leopoldo. Então, eu acho que sim, que as pessoas vão estar, quero acreditar, que as pessoas vão ressignificar esse ocorrido. As que já eram solidárias, acredito que vão se tornar ainda mais e vão sentir a necessidade de que isso seja, né, rotina nas suas vidas. e aquelas que não são solidárias e que não enxergaram essa pandemia como um momento de reflexão, eu acho que vai ser um pouco mais difícil de mudar. Não quero ser otimista, mas eu acho que esse momento foi um momento bem importante das pessoas buscarem uma nova ressignificação para suas vidas. Muitas mudaram, sim, mas outras vão seguir com os seus pensamentos já anteriores à pandemia, alguns individualistas, outros mais materiais, mas eu acho que o ponto principal é que grande parcela da população mudou e está olhando o próximo com maior empatia, está, sim, auxiliando as outras pessoas da maneira que está ao seu alcance. Porque eu acho que a gente também precisa notar de que uma grande parcela da população foi extremamente atingida, que mesmo aqueles que queriam ser solidários e ajudar necessitaram que outros estendessem a mão para serem ajudados. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais singular para essa parcela da população, né? E quando eu digo singular, é um olhar mais único, diferente do que para aqueles que nada faltaram. Eu acho que nós aqui presentes neste podcast somos uns privilegiados, porque lá no início a Luciene trouxe que teve essa abundância de oferta de alimentos, não nos faltou trabalho, tanto que nós estamos aqui hoje, não nos faltou saúde, porque já vão fazer dois anos de pandemia e cá estamos nós podendo falar sobre esse assunto, mas infelizmente nem todas as pessoas estão neste mesmo lado que nós. Então, resumidamente, eu acho que as pessoas ainda têm a oportunidade de mudar. todos os dias quando a gente acorda, a gente tem uma oportunidade de fazer tudo diferente. Então, ainda há tempo para aqueles que não despertaram de despertarem para esse outro lado solidário e altruísta e empático da vida. Eu sou otimista também, eu acredito que muitas pessoas mudaram, e mudam com sofrimento, acaba levando as pessoas a mudarem, a olhar o próximo de uma forma diferente. E a gente vê isso nos resultados nas nossas doações, no nosso dia a dia. E eu acredito que as pessoas que já eram solidárias, ficaram muito mais solidárias e elas conseguiram a mexer com aquele que tem o coração mais duro, digamos assim, amolecer um pouco, porque mexeu com todo mundo esse período. Então, eu acredito que isso vai ficar como legado. As pessoas, a partir de agora, eu acredito que elas serão mais solidárias. E elas vão olhar mais para o próximo de uma forma diferente, e elas vão pensar um pouco melhor antes de agir, de fazer as suas extravagâncias sem pensar no próximo. Eu acredito no mundo melhor. Tomara! Tomara! É bom o otimismo, né? É muito bom, é essencial. Tem que ter esperança, né, Vinícius? É. É o que nos move o dia a dia, né? Temos que acreditar. Não é verdade. Mas e qual a tua opinião quanto a isso, Vinícius? Me conta. A minha opinião? Não, é bem parecida com a de vocês, mas eu sou um pouco mais pessimista. Parece contraditório, né? Que é bem parecida com a de vocês, mas é que eu sou pessimista. mas é porque eu acho que uma pandemia não é capaz de transformar a linha moral da sociedade. Eu acho que nós temos essa visão otimista porque nós somos pessoas naturalmente, até pelo que fazemos dia a dia, otimistas. Porque nós temos que ser, porque nós temos essa responsabilidade. Otimismo faz parte da nossa tipo de profissão. Eu, obviamente, com os pacientes, realismo em primeiro lugar, mas otimismo porque a gente precisa dele. E assim vocês com a situação que foi vivida nessa última pandemia. Ao mesmo tempo, eu acho que semelhante a várias outras obras de arte que já existiram previamente, que colocavam a sociedade em situação de crise, né? Todas as obras artísticas, literárias, filmes, poemas que colocavam esse retrato da sociedade como um momento de crise, todas estudavam justamente essa característica do humano de ir para o pior possível da sua natureza, né? Se tornar mais egoísta, se tornar menos altruísta, se tornar mais irresponsável, se tornar menos coletivista e como isso impactava a sociedade. Eu acho que nós vimos muito disso, muito do que até então era arte, a gente viu na realidade, né? Trazendo rapidamente para a memória e traçando um paralelo histórico a questão dos papéis higiênicos e do álcool gel, né? Isso é algo que vai ficar retratado na história, a gente vai ter vergonha disso, por mais que a gente não tenha feito isso, no momento a gente vai ter vergonha daqui a anos, porque retrata de maneira bem caricata, mas sincera, como a sociedade pode rapidamente desmoronar, né? E como a gente pode esquecer de tudo que é mais importante. Ao mesmo tempo, eu acho que a palavra que a gente leva dessa pandemia é a oportunidade, e isso eu concordo 100%. Nós temos a oportunidade de ser melhores. A pandemia é um sinalizador, um deflagrador dessa nova oportunidade, mas acho que a Gizene foi perfeita, é isso, todo dia a gente tem essa oportunidade. A pandemia é só mais um evento deflagrador, obviamente, muito mais grave, não vamos entrar nem nesse mérito, porque a gente que todos já tem bastante clareza do quão grave foi a pandemia. Mas nós temos a oportunidade de ser melhores. E uma coisa que eu tenho falado há tempos, desde o ano passado, é que todo mundo vai ter que responder três perguntas ao final da pandemia. O que você fazia antes da pandemia? O que você fez durante a pandemia? E o que você fez depois da pandemia? Todo mundo vai responder essas perguntas. E a soma dessas respostas vai conseguir delinear quem nós somos como pessoas e quem nós podemos ser como sociedade. essa é a minha opinião um pouco mais pessimista, mas completamente alinhada. Pessoal, queria agradecer muito a conversa com vocês, foi muito boa, é muito bom essas pautas positivas, a gente fala de coisas boas, porque é isso que eu disse no início, a gente tem que falar da pandemia, não adianta, é um registro histórico, é importante para a gente fazer essa reflexão e mesmo com essa pauta tão pesada, só saíram coisas boas, que foi o que? a mostra de que a sociedade realmente tem capacidade de se organizar e responder da melhor maneira. Exato. Eu até queria falar mais uma coisa bem ao encontro disso que tu acabou de dizer, Vinícius, sobre essas perguntas, eu acho que a pandemia mostrou que a gente acabou tendo que ficar distante fisicamente, materialmente, das pessoas que a gente mais ama, da nossa família em si, pelo menos o meu núcleo familiar é pequeno, mas a minha família extensa é intensa, é muito grande, e a gente teve que ficar distante por um bom período, assim, não tinha vacina ainda e todos os critérios de distanciamento, mas uma outra coisa que vem ao encontro disso é salientar que a maior das virtudes é a virtude oculta, porque mesmo estando longe da família, era fácil demonstrar amor através, até de um gesto de oração, para independente da religião, mas mutuar a espiritualidade, para que aquelas pessoas estivessem bem, a própria doação de alimentos, e tu não sabe para quem tu está doando, mas tu sabe que vai estar alimentando alguém, isso é uma virtude, é uma virtude oculta, tu não precisa explanar que tu está realizando a doação de sangue ou a doação de alimento, né, tu está doando, tu está cuidando do amor de alguém e com certeza o universo vai te devolver isso, e resumidamente as pessoas devem fazer o bem sem olhar a quem, porque é isso, assim, né, a gente recebe de volta, porque faz parte do ser humano, eu acho que a essência do ser humano é ser uma pessoa boa, que as adversidades da vida e outras coisas acabam influenciando nessa nossa essência, né, na realidade do Hemocentro a gente teve uma baixa de doadores, mas eu fico imensamente feliz que a doação de alimentos triplicou, quadriplicou, como a Lucilene trouxe, né, a gente sabe que são reflexos diferentes, porque muitas pessoas na pandemia ficaram doentes, e uma pessoa para doar sangue precisa estar em situação de saúde plena, então era quase que óbvio que o reflexo iria estar para este lado, né, mas do outro lado a questão dos alimentos e saber hoje ainda através do banco de alimentos de que foi possível atender uma grande demanda de pessoas já nos deixa imensamente felizes e com certeza as pessoas que doaram também vão receber esse sentimento de gratidão em suas vidas, eu acho que esse é o ponto, o ser humano não fugir da sua essência porque cada um tem essa essência de sermos pessoas boas, eu acredito nisso, assim, o amor veio muito antes do que o ódio, né, a gente nasce com amor. Então, queria agradecer vocês mais uma vez, queria pedir agora como último recadinho que vocês deixassem eventuais redes sociais, contatos, que a gente pudesse seguir, pudesse compartilhar, e também caso eu queira doar, eu queira fazer uma doação de sangue, caso eu queira fazer uma doação de alimento, ou até pensando um pouco além do banco de alimentos, né, Lucilene, o que mais eu posso doar, o que mais eu posso compartilhar, e, obviamente, quem já ouve já sabe, mas eu minto nesse programa no início, né, eu falo que só tem um pedágio, né, que é uma regra só, na verdade são duas, e a segunda é agora no fim, que para finalizar o programa, a gente tem que finalizar com a música, que quem escolhe é vocês, então, fiquem à vontade, pode ser a Gesiane, a Lucilene, mas aí escolheu a música, vai falar que a gente vai encerrar o nosso programa, muito obrigado mais uma vez, Gesiane, por favor, contatos, como eu posso fazer para doar sangue, quais as regras, onde eu posso procurar para doar? Pois então, estamos agendando através do WhatsApp, de número 984054260, hoje também tem uma plataforma de agendamento que está disponível através do site da Secretaria Estadual de Saúde, onde a pessoa tem maior autonomia de estar fazendo esse agendamento, ela consegue ver os dias liberados para agendamento, assim como os horários, para ser doador de sangue precisa ter entre 16 e 69 anos, dos 16 e 17 anos precisam vir acompanhados do responsável legal ou munidos do termo de consentimento assinado e reconhecido em cartório por estes, estar em perfeita situação de saúde, tatuagem é uma coisa bem importante em que mudou o critério, antes era 12 meses de inaptidão, hoje são só 6 meses de inaptidão, outros critérios mais específicos são aferidos no momento da triagem clínica. Também a gente pode estar nas dúvidas através desse WhatsApp de contato que eu deixei aqui para vocês. A gente deixa então aqui o apelo, um pedido de solidariedade para que todos possam, que estão em condições de doar, possam realizar o seu agendamento e doação de sangue, cuide do amor de alguém como você gostaria que cuidassem do seu amor. Afinal de contas, todo mundo é o amor de alguém, né? Muito obrigado, Gesine, seja sempre muito bem-vinda, espero que a gente possa conversar outras vezes em momentos um pouco melhores, né? Será uma grande satisfação poder estar participando outras vezes do programa, assim como hoje a gente agradece, agradeço em nome do Hemocentro, Departamento Estadual de Sangue, da Secretaria Estadual de Saúde o convite de poder estar aqui com vocês. E para o Banco de Alimentos, quem quiser continuar fazendo a sua doação, pode fazer a doação direto pelo site www.doialimentos.com.br No site tem a opção de fazer a doação escolhendo a cesta base, escolhendo os produtos, pode ser pago via cartão de crédito ou boleto bancário. Também tem as opções de fazer a doação direto em depósito em conta ou via Pix. Todo recurso será destinado para a aquisição de alimentos e entregue nas instituições que são cadastradas e atendidas pelo Banco de Alimentos. Mais informações, podem fazer contato conosco no telefone 3026 8020 ou no meu celular que é o 985056682. Muito obrigado mais uma vez, Lucilene. É um prazer receber vocês aqui, mas ninguém escolheu a música, então, Gesiane, espero que você tenha tido um tempinho para pensar aí. Ai, meu Deus! Essa geralmente é a parte mais difícil, a gente fala sobre coisas complexas, perguntas difíceis, mas essa é a parte que todo mundo trava. Pois é, agora... Tem nada na pente nessa hora, Vinícius? Nada, nada, um bloqueio. Não, desculpa, mas alguma... Eu posso esperar o tempo que for preciso, porque a gente corta na edição, então alguma música vocês vão ter que escolher. Uma música... Vai, Gesiane, tu é intelectual. Pergunta para o Valentim aí, o que o Valentim quer ouvir? O que tu quer ouvir, filho, de música? Me dá a opinião de uma música... É, me dá a opinião de uma música bem bacana que retrata bem o nosso trabalho. Uma música que tu quer. De que? Que tu quer e quer. Uma música bacana, que é emociona, que é boa, que dá para ouvir, que é legal. que é legal. Não, 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 não. Não, 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 não. Fala. O Valentim disse vacina sim. É uma música, é isso? Não, é o jargão da vacinação, né? Tá escutando isso. A Nelly tá aqui cantando. Tá cantando aqui, ó. Qual que é o nome dessa música? Se for cantora, vai ter que cantar aqui. Quero ter um milhão de amigos e bem mais forte e poder cantar. Viu? A gente não falou outra música, a gente cantou. Então é isso aí. Agora tá tocando essa música no podcast. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero apenas um vento forte Levar meu barco no rumo norte No caminho quero pescar, quero dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero crer na paz do futuro Eu quero ter um que dá o Senhor Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero amor decidindo a vida Sentir a força da mão amiga O meu irmão com sorrindo livre Meu irmão com sorriso aberto Se ele chorar quer estar por perto Quero levar o meu canto com sorriso aberto Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Venha comigo olhar os cantos Venha comigo olhar os cantos Cante comigo também meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um couro de passarinho Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Quero levar o meu canto como sorriso aberto Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Então tá bem, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. O Valentim já trocou pro MC daqui. Tudo, tudo, tudo que nós temos é nós. A gente faz um mescla aí e coloca. Pois então. Mas é bem isso também, né? Tudo que a gente tem é nós. Cada um tem um ao outro e faz parte da vida isso. Então tá. Nós não somos uma ilha, né? Espero que tenham gostado. Foi um prazer. Foi bem divertido. Sim. Essa edição do Hipocast O Poder da Solidariedade teve as participações da Gesiane Almanz e da Lucilene Navarro. O Hipocast é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul com produção de Flávio Valente e Renata Simi. Captação e edição de Cristiano Oliveira. Muito obrigado mais ou menos. Dez e até semana que vem. Tira a visão que iluda É tipo um oftalmo E eu que vejo além de um palmo Por mim, tu, ou muito Algo mal Se for pra crer no terreno Só no que nós tá vendo mesmo Resumo do plano É baixo, pequeno, mundano Surge o inferno e veneno Frio, inverno e sereno Repressão e regressão É o luxo, eu tecalo Minha vida escalda Tanto leal Nos trazem da preceira Nas fãs em declive Na mão desse babaz Onde o milagre jaz Só prova urgência de livros Perante o estrago Tu sabe e faz Me meto em dívida Sabe e dá Sem noção do que Estomagem faz No tempo onde a única Que ainda corre Viva aqui São nossas lágrimas Eu voltei pra matar Tipo infarto Depois fazer renascer Estilpato Eu me refaço O fato de escarto De pé no chão Homem comum Se a bênção Venha me reparto Invado o cela Sala 4 Rodeio o globo Hoje tô certo De que Todo mundo é um E Todo, 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 todo Que nós tem É TUDO, tudo, tudo Que nós tem É TUDO, tudo, tudo Que nós tem É TUDO, tudo Que nós tem É Música 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 Música